Alô, alô minha rainha, se liga que o coração de Albuirrux é de rei Meu coração de rei, de rei, meu coração só quer você pra namorar Na minha casa tem janela, minha camisa tem botão Será que capiba tem frevo? Então quem foi que disse não? Meu coração de rei, de rei, meu coração só quer você Meu coração de rei, de rei, meu coração só quer você pra namorar Menina, ainda me lembro aquele beijo que um dia você me deu No centro da cidade, no meio da galera que espatifou meu coração Meu coração de rei, de rei, meu coração só quer você Meu coração de rei, de rei, meu coração só quer você pra namorar Será que tem mulher bonita? Deitada feito um avião? Na praia de boa viagem? Então quem foi que disse não? Meu coração de rei, de rei, meu coração só quer você Meu coração de rei, de rei Meu coração só quer você pra namorar Amar, 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 amar Amor, 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 amor Amar, 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 amar a vida Vamos aproveitar Amar, 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 amar Amor, 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 amor Amar, 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 amar a vida Vamos aproveitar Amar, 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 amar Amor, 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 amor Amar, 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 amar a vida Vamos aproveitar E aí